A maquiagem permanente chegou para realizar um sonho das mulheres em acordar sempre maquiada. A maquiagem permanente também é utilizada para corrigir expressões no rosto e até mesmo marcas de cicatrizes. Hoje na Beleza Permanente estamos oferecendo na promoção maquiagem permanente em contorno dos olhos, sombra selha, contorno da boca com preenchimento por apenas R$ 149,90 na promoção. Aqui na Beleza Permanente também você encontra cursos especializados em maquiagem permanente.